Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00. Vamos jogar granadas, olha o que tem de carro da polícia aqui, granadas, não, não, ela caiu ali do lado, que coisa linda, galera, não vou morrer hoje. E aí, gurizada, aqui é o Spit, e eu tô aqui com o Franklin, galera, e nesse vídeo eu vou tunar o tão pedido por vocês e aguardado Panto, é, o Benefactor Panto, que desde que saiu essa DLC, a M Nota Hipster, vocês pedem, Spitão, tô no Panto, o Panto, cadê o Panto? Ué, espanto, Spit, donde estás, el Panto? Tá aí ele, galera, chegou a vez dele, eu tô seguindo a ordem que eles aparecem na garagem, o Panto é o penúltimo, e o último é o, hum, Pigalle, se não me engano, é isso, é... Mas hoje é dia dele, o compacto menorzinho de todos, DLC, a M Nota Hipster, Spitão, tunando no máximo e depois testando, sem se matar, ou se matando, não sei, o Benefactor Panto, galera. Então, fica ligado, e vou aqui, e já tô lendo aqui o wiki do jogo, galera, ele apareceu no GTA 2, no GTA 3, e agora no GTA 5, nessa atualização, peraí, deixa eu marcar a Los Santos Customs, então eu vou batendo papo com vocês, vou batendo papo e não sei pra onde ir, galera, deixa eu marcar, vou marcar essa daqui, mais perto, eu acho. GTA 2, 3, e agora no 5, obviamente, né, ele é baseado, galera, no Smart, eu acho que não precisava nem ler na wiki, né, a traseira dele, o tamanho dele é tudo Smart, porém o farol dele, o pessoal da Rockstar deu uma modificada, porque senão ia ser muito, muito igual o carro. Por que que ele é Benefactor, Spit? Porque a Smart, galera, pertence à Mercedes-Benz, então eles colocaram o Panto sendo da Benefactor. Filho da mãe bateu em mim, galera. Vou atrás ou não? Vou atrás ou não? Calma, Spit, conta até 3, 1, 2, 3, tá. Isso aí é pra não ter crise de nervosismo, galera, agora contando até 3 antes de matar as pessoas aqui em Los Santos. Então, dei todas as informações do carro, é um Smart 4 2, a partir de que ano que vem esse carro? Smart 4 2, tô lendo aqui e falando com vocês. Também baseado no Gordon Murray, e também tem alguma coisa do Volkswagen Up, dizem que isso em torno das rodas aqui, o paralama. É isso aí, todas as informações, vou deixar aí na descrição ao wiki, vocês podem ler tudo direitinho, podem dizer também no que vocês acham que ele é baseado. Pra mim ele é o Smart, puro, é o Smart com um farol pirata, um farol xing-ling, meu. Vamos lá, 104 pra arrumar. 20 itens de customização, bastante coisa, interessante que todos esses novos carros vieram com bastante coisa pra gente fazer neles. Blindagem, 100%, a aceleração dele eu acho que vai chegar no máximo, hein, galera. E ele é meio perdidinho, assim, ele se perde fácil, pelo menos no pré-test drive que eu fiz ali. Freios, de corrida, lataria. Opa, como assim, o que dá pra fazer? Paralama de carbono, olha só isso, parece que ele tem um bigodinho, velho. Que loucura. Ô, adesivado! Eu nunca fiz um carro adesivado, meu. Tem alguns carros, eu acho que é o Azea, tem uns carros que dá pra adesivar e eu nunca adesivei carro nenhum. Vou fazer adesivado, galera. Vou fazer adesivado pra ficar diferente. Para-choques. Ó, splitter de carbono, bacaninha. Extreme Aero, já ficou. Ah, todo adesivado, até embaixo. Não, vamos colocar um... Vou colocar esse daqui, ó. Extreme Aero. Não vai ser todo adesivado, não. Traseira original, de carbono ou com adesivo. Eu acho que a traseira sim, a gente poderia adesivar todo. Deixa eu ver. O carbono não vai combinar. Vamos adesivar a traseira, galera. A frente, vamos deixar aquilo ali. Motor. Esse é o nível 4. Escapamento. Titânio. Oh, é no centro ali, ó. Titânio. Ponteira cromada. Haha, bacaninha. Mais pra cima. Titânio tunado. O chacotã mais curtinho. Ou lateral de carbono. Nossa, parece um escapamento de moto isso, velho. Não. Vamos colocar o Titânio tunado, assim, ó. Gostei. Peraí, peraí. Será que sai foguinha? Acho que não vai sair. Sai! Nossa, velho. Que isso, velho. Queimou aqui o bigode do Spit. Grade. Original. Com quebra-mato. Ah, com... Faroletes ali adesivados, ó. Barra de choque enforcer. Ó. Carinha... Carinha de carro policial. Com uma carinha de mal. Vamos colocar esse aqui, galera. Vamos colocar esse aqui pra gente poder dar mais porrada. Foi. Pra dar uma quebrada na adesivagem também. Voltou. Buzina. Hum. Não sei qual que eu vou colocar. Não tô muito inspirado pras buzinas ultimamente. Eu sempre tenho esquecido de buzinar. As de jazz. Deixa eu ver. Vou colocar das novas aquelas. Essas aqui. Das novas que já são antigas agora. Essa aqui já coloquei. Já coloquei também. Ah, o Spitão tá sem ideia nas buzinas. Acho que essa três aqui eu não lembro de ter posto. Vamos colocar essa três. Luzes. Farol de xenon. Claro. Placa. Oh. Spit Corp. Cor da placa. Hum. Eu não sei que cor que eu vou fazer o carro ainda. Vou deixar essa daqui por enquanto. Provisória. Pintura. Ó, temos duas cores. Vamos ver qual é que é a cor secundária dele. Ah, é o teto. E o para-choque. É a cor secundária dele. O que é que a gente vai fazer de combinação aqui? Esses dias, galera. Eu vi dois tons de preto. Vamos ver como é que fica dois tons de preto. Preto. Dois tons de preto não. Um preto fosco e o preto metálico. Um pratinha. Daí já está parecido com o que ele estava, né? Não, não ficou legal. Já abandonei o preto, galera. Rosa não vai ser. Laranjinha. Não, tem que ser alguma cor que tenha aí no adesivo, galera. Ó. Amarelo orvalho. Hum. Bonitinho, velho. Amarelo orvalho. Vamos rever aquela cor secundária ali. Vamos ver metais. Com teto dourado. Ai, não. Aço escovado, quem sabe? Aço preto escovado fica bacana. Amarelo orvalho com aço preto. Ou vamos para o preto mesmo? Metallica preta. Metallica preta, porque daí fica... Parece que o amarelo orvalho dá uma mesclada com o preto. Ficou legalzinho. Deixa eu ver se eu coloco uma pérola nesse amarelo orvalho aí. Ó. O que que tinha? Com verde lima? Ah. Reforça mais a cor. Com verde lima. Vamos colocar. Amarelo orvalho com verde lima. Ó o teto, como parece um verde lima já. Tá. Feito aqui. Feito a cor. Ficou uma cor bem alegre. Claro, o carro todo adesivado, né, galera? Tem que ser. Atualização e chassis. Olha aí, com o banco esportivo. O cara não pode ter nenhum cachorro, né? Se tem um smart, você não pode ter nenhum cachorro, que não cabe o bicho. Mal cabe o shopping aí do lado, né, Franklin? Teto de carbono. Não, a gente não vai mudar o teto. Ah, dá pra fazer o teto adesivado também. Teto e porta com adesivo. É muito adesivo pro meu gosto, galera. Não, 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 não. Teto. Podia colocar um tetinho de carbono nele. Teto de carbono. Aí sim. Ficou bacaninha. Voltou. Saias. Rebaixado. Toda adesivada. Não, vamos colocar assim. Saia esportiva. Ou de carbono pra combinar com o teto. De carbono. Pra quebrar um pouco o adesivo embaixo, galera. Essa é a minha ideia. Toda adesivada, não. Sai pra lá. Spoiler. Ah, a cor que eu coloquei ali em cima. De carbono. De carbono. Ah, sim. Oh, que diferente isso aqui. Drifting. Bagageiro. Bagageiro com porcarias. Olha só. Que loucura, meu. Não. Gostei desse aqui. Diferente demais esse aqui. Vou colocar esse aqui. Suspensão. De competição. De corrida, quer dizer. Eu achou legal. Transmissão. Agora sim, de corrida. Vamos ver. Dá pra sentir que ele enche mais rápido. E o turbo agora vai chegar no máximo. Feito. Máximo de aceleração na criança. Rodas. Tipo de roda. Vamos colocar uma roda de caminhonete nele, galera. É de propósito mesmo. Tinha que ser aquele troço absurdo, assim. Obey. A Obey é bonita. A Split Six Show de bola. Sunrise, que é igual ao Split Six, só que tem 10. Deixa eu ver. Vamos colocar Sunrise nele. Aê, essa roda eu acho show. Roda de caminhonete no Smart. Voltou. Cor da roda. Vamos ver que cor que a gente consegue achar aqui. Não, não vou conseguir achar uma roda nesse tom aí, eu acho. Podia achar qualquer tom aí que tivesse no adesivo. Vou colocar a rodinha branca. Nossa, espitão. A gente tá muito louco nos Tani. Tô. Pneus ressortos. Pneus personalizados. Pneus na prova de balas. Cor da fumaça do pneu. Hum. Amarela? Amarela é estranha demais, né? Vermelha, rosa. Rosa não. Marrom não. Vermelha vai ficar estranha. Amarela sempre é estranha. Vamos colocar amarela. E vamos colocar aquela película preta total agora. G5. E a placa vou mudar, galera. Vamos mudar essa placa. Afinal de contas, essa placa ali, ela era assim, ó. Preta com amarela. Aí, ficou show. Curti o carro. Curti. Vem meu joinha. Vamos ver. Vamos ver como é que ficou o panto. Vamos ver no sol. Ó. Show de bola. Olha só, galera. Esse para-choque aqui. Ficou com cara de mal. Adesivado só embaixo. Gostei. Poderia ter feito ele todo adesivado até o teto. 20 itens de customização, galera. Nossa, dá pra fazer muita coisa mesmo. Ó. Vamos ver se o pessoal aqui da obra curtiu. Gostaram? Gostaram ou não? Acho que o cara ali não gostou muito, hein? Vou jogar uma granada em ti, cara. Vou jogar uma granada em ti. Tá, eu tô numa fase que eu não posso mais matar pessoas assim. Inocentes. Vai. Vaza. Vaza. Tá, vambora, galera. Vamos fazer esse test drive. Vamos sair daqui, mano. Aqui não é um lugar... Ah, olha só. Tem moradores de rua aqui. Eu nunca tinha visto esses aqui. Que loucura, galera. Que perfeição esse jogo. Vambora. Vamos testar o panto. Ai, não. Eu acho que aqui no meio aqui vai ser meio ruim de eu sair daqui, hein? Apesar que o panto é bem... O panto é bem pequenininho, hein? Vai passar. Vai passar. Vai passar. Ó. Ah, galera. Viram a vantagem de ter um carro pequenininho desses? Fugir da polícia nunca mais vai ser a mesma coisa agora, depois do panto. A gente cabe em qualquer cantinho agora. Vamos pegar essa estrada aqui. Para onde que vai essa estrada aqui? Podemos passar lá por baixo. Vamos pegar aqui para depois pegar para lá. Será que dá? Vamos ver. Ah, dá. Vambora, galera. Vambora. Queremos chegar na velocidade máxima primeiro. E depois de chegar na velocidade máxima, quem sabe a gente arruma uma tretinha, né? Mas o mais importante é testar o carro mesmo. A aceleração dele ficou bem rápida, hein? Ficou bem esperto. Vamos tentar usar a câmera cinematográfica aqui. Ai. Toda vez que eu uso essa câmera, eu me mato, velho. Nossa, é muito complicado. Eu sei que dá para dar uma... Um slow motion nela aqui, apertando o R3. Mas mesmo assim eu sempre esqueço. Ó. Deixa eu voltar para o panto lá. Deixa eu mudar a câmera, colocar uma câmera mais perto. Assim. Assim é bacana. Essa cor dele combinou com os adesivos, pessoal. Olha só. Só tem caminhonete. Olha só. É o mundo das SUVs, ó. Meu Deus. Todo mundo só quer andar de SUV. E o espitão de panto. Andando no meinho, galera. Olha aqui, ó. Aquela tocada de motoqueiro, ó. Andando só no corredor. Carre pequenininho. Passa tranquilo. Velocidade máxima, galera, ó. Sim. Velocidade máxima. Está cortando a aceleração. Ó. Sentiram? Cortou direitinho a aceleração. É isso, panto. É isso que tu consegue. Vamos ver como é que está a frenagem dele. Nossa. Demora alguns bons metros para frear. Ah, e eu arranhei do lado naquela hora para passar pelos trens, ó. Não dá nada. Vamos embora. E ele ficou mais estável, galera, do que ele era no pré-test drive. Ele... Eu fazia assim para um lado e para o outro e ele perdia a traseira. Agora com essas alterações que eu fiz, rebaixar e tal. E eu acho que principalmente as rodas deixaram ele bem mais estável. Eu acho que ficou um carrinho bacana, hein. Para... Para a fuga. Afinal de contas, GTA é um jogo de roubos e de fugas e de tretas. Que eu acho que é o que vai começar por agora. É, vai começar por agora. Cadê as minhas adesivas? Já estava ali e eu mudei. Vamos ver quantas adesivas a gente consegue colar por aí. Vamos ver se cola. Ó, não posso me matar de novo, né. Boa! Nossa. Tem muita caminhonete, velho. Muita SUV. Ó, a polícia. Ah, ele vai vindo atrás de mim de moto, ó. Que belezinha. Adoro. Nós vamos passar por cima dele, por cima da motoca dele. Olha só que... Ai! De onde surgiu essa caminhonete, galera? Esse cara... O cara fez a volta, assim, do nada. Onde é que está a caminhonete que eu explodir? Esse cara ali se matou, eu acho. O cara veio contra mim. Acho que eu trabalho para a polícia, esse cidadão. Nossa, eu tomo uma porrada de frente com o Panto, galera. Ele está... Está andando bem ainda, hein. Vamos tentar jogar aqui uma adesiva nesses polícia. Eu mirei certinho. Cadê? Vem, polícia, vem. Aquele lá não vai vir mais. Opa, e esse aqui? Adios. Adios, muchacho. Cadê aquele? Ah, aquela lá já explodiu, ó. Eu não entendi aquela bomba. O Franklin jogou muito mal. Toma! Ai, 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 ai. Ficou o presunto pegando fogo ali, galera. O presunto defumado ali do... Oi! Do polícia? Que isso, Panto? Galera, descobri um ponto fraco do carrinho aí. Quando ele voa, é difícil controlar ele. Vamos tentar fazer uns stunts aí. Uns pulos com o Panto. Vamos lá. Não consigo ser especialista. Ah, parece que a traseira dele é bem mais pesada que a frente. Cheguei a essa conclusão. É... É difícil de controlar ele no ar. Ele tá saltando. Segura, 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 quatro estrelinhas, ó, vou fugir, vamos fugir, vamos fugir tranquilo, não tô conseguindo achar um lugar pra saltar aqui, vai, vou andar de frente com o trem, aqui ó, vamos tentar saltar aqui ó, ai, não vai dar, uhuuu, vá, não cai com o teto, ai, ai pequenininho, volta cara, legal, o que é isso, olha ali, o que era aquilo, era um segurança ou era um funcionário ali, o cara apavorado, o cara falou, oh god, espitão tá na área, oh god, vamos subir aqui, aqui que é o lugar bom de derrubar helicóptero galera, quem quer derrubar helicóptero com adesiva, o lugar é esse, o lugar é esse, eu errei feio, essa, mas a segunda eu não vou errar, A gente tinha que colar a adesiva no helicóptero pela primeira vez, né, toma, olha só o Panto galera, trancou aqui ó, sobe Panto, sobe filhinho, não deu galera, não deu, menos um helicóptero, espitou o terror dos helicópteros com adesiva, Sobe velho, sobe, 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 aí, bonitinho, aí, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, ai, não vai dar, não vai dar, foi baixa, foi baixa, vem cá helicóptero, desce um pouquinho mais aqui, por favor, Ah, eles já não querem mais vir em mim, ó, olha o medinho deles, olha o medinho deles, vem aqui, vem, vem brinca comigo, vem, vem brinca comigo, vem helicópterozinho, vem, não vai vir, não vai vir, não tá, só um pouquinho então, não vai vir, não tá, nós vamos ver se tu não vai vir, então vai, tchau pra ti, peraí, toma tu também, Vambora galera, vambora, eles não vão morrer na adesiva, eles vão morrer na RPG hoje, sai, vai fora, tem de tudo, tem todo tipo de, de arma aqui, oh god, ai, eu acho que o céu me aguarda, segura, segura, pantou, não cai de lado, vamos filho, vamos, tava tão bonitinho a minha cor, Nossa, todo furado de bala, e tá andando super bem ainda galera, apesar que eu não tomei muito tiro, é, só porque eu falei, agora eu vi o cara do helicóptero, Ah, ele é muito difícil de segurar no pulo, olha, o carro da polícia passou reto, bolado, bolado total, vai morrer, ah, eu tô com a, agora que eu me liguei, acabou minhas adesivas, não, ainda tem um monte, matei o cara da polícia ali, ó, Peraí, 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 ai, 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 quando fica muito perto assim, é a hora que eu me mato, mas não hoje, olha o helicóptero, o helicóptero tava ali na farra, ó, o helicóptero tava na farra, velho, Toma, peraí, 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 tem pra ti também, tem pra ti também, tem pra ti também, tem pra todo mundo, não fica de ciúmeio, toma, quatro estrelas recém, mas o que que o cara tem que fazer pra arrumar cinco estrelas aqui, velho, Acho que os caras tão acostumados com as minhas tretas, errei essa, cinco estrelas, bora, pantô, vamos mostrar pra geral que tamanho, né, documento, cinco estrelas agora, fuga com um panto e cinco estrelas, galera, é nóis, ai, é nóis que vão pro céu, pelo jeito, eu acho, ai, caramba, só que falta me matar de novo, não, toma, viram pra que que serviu, pra que que serve esse para-choquezinho enforcer? Acabou minha, não, ainda tem, acabou a adesiva, mais uma ainda, não, agora sim, galera, acabou minha adesiva, ah, minha vida é muito mais triste, galera, sem as adesivas, vamos sair daqui, olha o estadinho da criança, galera, e vai que é uma beleza, ó, peraí, vamos ver o que que eu tenho aqui, tem um granada, tem um granada, vamos ver, vamos ver se essa granada aí vai surtir efeito, vamos ver se essa granada vai surtir efeito, ah, não surtiu muito, Vamos jogar granadas, granada, olha o que tem de carro da polícia aqui, granadas, não, não, aquela ali caiu ali do lado, uh, 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 que coisa linda, galera, não vou morrer hoje, não, 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 não vou terminar esse vídeo morrendo hoje, cinco estrelas, fuga com um panto, me amarrei na cor, nos itens de personalização, 20 itens de personalização, adesivagem, é o primeiro carro que eu faço adesivado, consegui aí, acho que fugi bastante, e não vou morrer, não, hoje não, hoje eu não vou morrer, galera, tunando o panto, vocês pediram bastante, então, ajudem, deixem o joinha, é muito importante, adicione os favoritos, se vocês curtiram o meu Tani, meu comentário, minha fuga, cinco estrelas, ah, tô fugindo deles, de pantinho, de pantinho, ai, 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 não te mata, de pantinho, galera, show de bola, de ser um dos favoritos, compartilhe o vídeo, galera, clique em Sem Medo, olha o estado do carro, compartilhe aí, Facebook, Twitter, todas as redes sociais que vocês seguem, vocês sabem bem como é que faz todos os compartilhamentos, e também deixem comentários, dicas, sugestões, tudo isso aí, galera, é muito importante pro Speed, e é muito importante pro Speed Corp, e eu estou vivo, é, vou estragar o tempo, vou estragar o tempo, vai chover a semana, toda, por causa desse vídeo aqui, o espitão terminando o vídeo vivo, Murizada, muito obrigado por ter assistido, e um forte abraço, Bora, pantô, não morre, uou! Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games VH, onde tu encontra todos os jogos da PSN, com os melhores preços, em um site 100% seguro, link na descrição.